O personagem que pretendia nos dar medo em 2023 O que realmente nos deu medo Ei, man, vem me buscar, tô bêbado Tô indo Precisa não, man, já cheguei em casa Fui o que levei, pão no cu Homens que compram um curso de coach pra aprender a ser homem Homens que ouvem os conselhos do pai e avô Quando te chamarem de amador, lembre-se Amadores fizeram Arca de Noé E profissionais fizeram Titanic Guai! Ok, amigos, entendi que é o The Ring Tem mais prêmios que The Last of Us, parte 2 Mas você tá ligado que isso não aumenta o tamanho do seu pinto, né? Banheiro de escola particular Banheiro de escola pública É, pode ter um animal de balão? Para de ser transfóbico Ei, Joel, por que não existe flor preta?